E aí Tá puto ainda? Não tá mais puto! Eeeeeeeeee! Só que agora ela não tem mais como eles procurarem A fêmea deve ter morrido junto com a árvore Triste Que que fêmea? Do bífalo? Porque se não nasceu o filhote, já acabou a temporada de... Ele tá tranquilo? Tá Eeeeee! Bom bífalo! Tá, eu vou pegar a corneta do bífalo, o chifre dele, pra ver o que que faz Tipo, se acabou a temporada e ele não deu o filhote, então não tem, né? Não tem crime O bífalo tá indo pra cima de tudo Ah, olha! Ele me segue! Ah, pega os bífalo lá da direita e traz pra cá Tem certeza que é uma boa ideia? Sim, pô! Eles não tão mais na temporada Mas mesmo assim, na hora que eles ficaram a gente tá furo Eu vou cercar a casa, pô! Mesmo assim, eu não sei se eu confio Mas eu tô indo lá Vou cercar a casa aqui de... Meu Deus, esse monte de olho! É, eu falei que eu plantei um olho aí Sim, mas a gente destrói isso, larga aí, o que que faz? Ah, deixa tu atuar aí! Eu que não vou mexer nisso aí Você não disse que ele mata as coisas? Mata as coisas Eu pensei que ele ia... Que os bífalos iam matar ele, ele mata bífalo, essas coisas Aparentemente não aconteceu como pensava acontecer Os bífalos estão matando eles Ah, então não conta Porque bífalos matam eles com um hit Mata o olho com um hit, mas eles estão batendo na planta e não tá resolvido Na planta tem 300 de HP, tem que dar 10 porrada na planta pra matar Eu posso ajudar a matar? É, eu estraguei ninguém Eu posso ajudar eles a matar? Pode! Ela não vai me bater? A planta não suda nada Só os olhos da planta não doam Da planta você pega só a carne que ela oferece pra você não bater nela Out! Tá, ela dropou carne, lã de bífalo Meu Deus, ela dropou muita coisa Eu acho que ela come E essa carne dela, eu faço alguma coisa com ela? Dá pra cozinhar Tu matou a planta? Matei uma, tem duas Caraca, tá multiplicando, velho Pois é Agora, cara, tem filhotinho de bífalo aqui Meu jovem Vem comigo, negada Tô trabalhando numa migração, dá licença Ai! Eu só não sei se os bífalo ainda vão me... Ai, não! Você morreu, porra! Ei, deixou eu matar! Os bífalo vão matá-los Tá, volta pra cá pra eu poder fazer um negócio pra te dar Que melda! Os bífalos tão matando os olhos lá! Sim, eles vão matar! Ela tava oferecendo a carne, na hora que eu ia pegar o olho e spawnou embaixo do meu pé Eu não morro dessas plantas, na moral, eu não morro delas Então por que que você plantou essa desgraça? Eu achei que os bífalos iam... ela ia matar os bífalos Ela matou, você viu que tinha umas bífalos Só uma Mas ela matou um É... Tá, cadê o negócio aqui? Tem 40 de HP pra fazer bagulho? Tenho, tem 75 Qualquer coisa pega aqui nas bolboletas Tá, peraí, é survival? Tá aqui Tô fazendo Isso conta como carne, só não sei se isso conta como carne de coelho ou carne de bífalos Ih, meu HP máximo tá reduzido Sim, ele reduz Eu não sei por quanto tempo ainda dura, mas... Não, não, não pega as flores, você idiota, vai pegar a asa da borboleta É, por favor, use o mouse Ah, que merda Os bífalos estão aqui e não estão atacando os olhos Eu vejo que preciso que eles ataquem... Por que? Porque eu quero que eles peguem o... Porque eu quero que eles matem os olhos pra eu forem pegar meus... Dos itens Peraí que eu já vou... Vou dar um jeito Eu chamo eles, eles vão passar pelos olhos E eles vão começar a bater, porque o olho vai bater neles Deixa eu ver se eu só tenho o suficiente pra fazer fogueira, caso a gente precise ficar aí Ah, os olhos spawnando aqui, que desgraça Calma aí que eu tô indo Ah, segura as pontas Aí a gente pode aproveitar pra destruir essa planta também, porque eu não sei pra que você largou ela aí Se puder destruir a planta eu agradeço, é porque eles não vão atacar a planta porque a planta não bate neles Pois é, mas... Consegui conseguir cuidar mais ainda Mata rápido Tô tentando Aí, obrigado Oxi, tem um pássaro Galera, eu... Chama eles aí Chama eles aí Bora galera Faz casa nova Tá na hora de migrar Vamos ver se essa carne aqui conta como carne 3 ou carne 2 O duro é que eles vêm devagarinho né Pelo menos a gente vai repor os bífalos que a gente perdeu Continua me seguindo Continua me seguindo, não para não Peguei outro lance de olho aqui Bota essa porra no baú Ah, não dá pra botar no baú O baú tá cheio Sabe o que eu achei bem inteligente esse lance de fazer o berrante? Não dá Cara, tá ficando escuro, você acendeu a fogueira? Tô acendendo aqui Eu não sei se eu... A distância que eu tô... Eu não sei se dá tempo de chegar aí antes de ficar totalmente escuro Vou botar na armadura aqui Vou botar full Cozinha Cozinha Agora dá pra botar no crackpot? Ah, dá, agora dá Tá, os bífalos tão me seguindo Só que tá... Dormiram Dormiram, dormiram Tem que tacar fogo nessa planta Não sei como mata ela O que? A mãozinha tá vindo Pois é, só ver o lado que ela tá vindo Vaza Volta pra sua casa Salme Fillet with fire Minha sanidade tá baixando F*** off A sanidade baixa em perto da mãozinha também F*** off, bitch Tem um monte de flores, mas difícil de pegá-las pra aumentar a sanidade Ah, tu fez uns trollhats? Bota um vagalume aí e você consegue a... Laza daqui, caralho Você consegue um chapéu de mineiro Chapéu de mineiro... Mas você tem vagalume ali? Tem vagalume ali Ué, mas o que que precisa fazer o chapéu de mineiro? Acho que não vai nada Isso é monster lasanha? Pumpkin lantern Como é que deu monster lasanha? Ah, eu preciso de ouro Você tem ouro? Tem ouro no balde Como é que deu monster lasanha dali, cara? Você colocou uma carne de monstro Eu coloquei mais... Eu coloquei peixe só Virou isso? Isso tira o que, monster lasanha? Que eu não lembro Tira vida Não sei quanto Oh, quase morri Vou testar Eu digo que tira vida Ele vai e arrisca morrer Eu também estou insano Massa Show de bola, cara Vou ficar olhando pra fogueira por um tempo Tá, mas o miner hatch Miner hatch é? Ele gasta, não gasta? Gasta Não usa sempre Não usa agora, cara Tá gastando Ele equipou sozinho, caralha Ele é bom Porque ele pode sair na noite com ele Tô muito louco das ideias Não vou sair daqui Ela vai tacar fogo nas coisas? Ah! Justamente por isso você tem que sair daqui Não, ela vai tacar fogo no pé dela Então por isso eu tenho que ficar parado aqui Só andar um pouquinho Ela pode tacar fogo na pontação de flores ali Caraca, é sério Faz um para-raio Perto da pontação de flores Para-raio? Sim Se não, se cair um raio na flor Pode tudo Tem mais, dos trap Eu não sei onde ele faz para-raio Aqui Ouro e preda Você precisa de pedra Você tem pedra? Cara, pedra é uma das piores coisas pra arrumar aqui Lascou então Assim, básico Fodeu Tem flores ai? Procure fazer um chapéu? Não, eu não tenho Não tô pegando flor Eu também não Por causa que eu tô plantando ali Fazer picareta Ah, isso Fiz uma picareta e a sanidade dela aumentou Picareta não Chove Pá Se eu ficar inventando coisa aqui a sanidade aumenta Mas aumenta pouco, né? Sim E eu perdi minha lança Tô pegando as de borboleta pra você também Que você vai precisar, não vai? Pô, tô com 12 de life Então Tô com isso tudo de life Hummm Para quieta borboleta Cara, minha lança de volta Por que você não pega dessas flores que tem aqui? Não Se for ruim de arrumar isso ai, não vou arrumar de novo Então tá Minha sanidade aumenta a flor, eu tô olhando o fogo Asa de borboleta Tô com 36 de HP agora Tava 12 né, como eu falei Uhum Minha sanidade é boa dela aqui, que eu fico olhando pro fogo e fica de boa Cara, e como que você faz pra pegar exatamente o item que você quer quando você tá com o controle? Quando eu tô com o quê? Com o controle Controle? É Ah, eu fico andando da esquerda pra direita até ela selecionar o item certo Você tá com fome? Não Lembra, vamos ser lasanha Ela cura bastante comida? Eu tô ful Eu tô ful Compensação, meu HP desceu todo É que eu tô precisando cozinhar esse peixe aqui antes que ele estraga O drying hack acho que não faz de terra pra peixe não, tá? Não Acho que só 5 dias esse peixe se tirar com o drying hack, na moral Nunca vai sair dali Que gosta A gente nunca vai comer aquela carne Aqui pra guardar as teias Aqui pra guardar cabelo de bífalo, cadê? Olha lá, um já foi, ó Um o quê? Uma cara e já foi Ahn E aí, tinha que largar ela ali? Não, pô A durabilidade dela deve estar no máximo agora Sim Ela dura mais do que normal agora? Pô, pra caramba Ela tá seca, não tem sangue pra poder apodrecer ela Não tem gordura, não tem sangue Hummm Deixa eu ver se isso aqui faz fish stick Beleza, agora eu vou começar a catar a árvore Ixi, tá acabando meus twigs Oh porra, para de pegar a flor do chão, sua anta Pelo amor de Deus, não faz isso, foi difícil Olha o jeito que ele fala Foi difícil A gente tem que matar mais aranha Opa, opa Tô ouvindo peru Sim Poo Tô fila Eu plantei umas berries ali o peru fez questão de que pegar todos Mas ele tinha subido Eu vi ele pra direita Planta Eu preciso de cordas pra poder fazer a A casa ali Eu tenho que pegar a grama lá pro lado direito Eu vou lá pegar depois, não tem mais olho mesmo? Eu não sei porquê, alguém resolveu colocar o olho Eu não sabia que dava pra matar o olho Eu botei ele na fogueira Incinerou, coitado Opa, que tá escurecendo, eu nem percebi Se eu não me engano, duas ou três carnes dessa Tem que ser na ordem, pode botar a carne de monstro não Mais a carne de monstro Mais sei lá o que, dá pra fazer um bagulho Que tinha 150 de HP HP não, comida Eu esqueci de chamar os bífalo ali pro Pra grama Sim, acende a fogueira Fogueira tá lá ainda Eu botei uma planta inteira nela Ah, droga Usou Usou os bífalo? Não Ferrou, velho Ele vai seguir você até aqui Ele tá dando volta Não tem como matar ele Meu HP tá baixo demais Não tem lança Ele tá preso na panela Ah é, se eu tacar fogo numa árvore Ele vai atrás da árvore Tem certeza? Sim Mas eu tenho que botar no lugar isolado Ele vai tentar apagar Olha lá Isolado? Fudeu Ah, mentira Que eu tomei dó Meu Deus, fudeu Ah, meu Deus Olha isso Cata uma planta rápido Olha o que você fez Cata uma planta Olha o que você fez Porra Não posso fazer nada Olha onde eu botei fogo Olha onde pegou fogo Oh, meu Deus Faz esse item logo, caralho Out Olha a diferença de onde eu botei fogo E onde pegou fogo Para, quieto Tô quieto Meu Deus, velho Que que a... Ah, a gente tava com... A gente tava com 50 porradas A gente tava com segurança A gente tava com flores Só tem uma flor agora Beleza, ainda é o suficiente Pra aparecer a borboleta Sim, é Vamos continuar pegando fogo errado Ah, mas ainda tem que pegar fogo Na moral Para Dá alguma coisa aí Dá o que? Dá um bífalo, por favor Dá uma coisa aí Fazer lança, por favor Caralho Minha madeira Deve ter pego fogo também Não, não, não Cadê os bífalos? Só tem um É claro, pô Você não chamou a manada? Eu chamei a manada Eles tavam bem aí Tá, isso é estranho Vê lá se... Onde eles tavam Cara, eu nunca tive tanto azar De ficar sumando Nessas porra, né moral Ah, eles se espalharam Fala aqui em cima Ah Isso aí acaba, não acaba? Sim Já tava metade do uso dele E eu vou precisar Para chamar aquele De solitário também Flint, cadê o Flint? Ah, deixa ele lá Cadê o Flint? Tem Flint aqui no baú, né Que eu fui falando Que nunca tem Eu tirei Dá um aí rapidinho Tá aqui no chão Fazer a lança Cara, eu tô achando Que se eu trouxer Os bífalos pra cá Eles vão brigar com a árvore Bom, não A árvore não tá atacando a gente Não, mas se ela Chega perto Eles atacam ela Bom, vamos ver Silk Pô, preciso de tweak agora Eu vou fazer A murelia agora De pedra Vou me carregar De caçar as borburezas Não, nem porque Foi foda Foi tudo embora Beleza, brondeirada Pode parar aí Já pode parar de me seguir, irmão Pronto Um twig Fazer o material pra plantar Trinta flores aí Nessa merda Vai precisar Vou tentar acalmar Essa bosta Pronto Só que ele tá bem Do lado dos nossos baús Nem sonhar Você mexe numa árvore Aqui perto Taca fogo nessa porra Aí depois Ele tá perto do baú Taca fogo numa árvore Ele vai se mandar Ele é maluco Mas isso aí Depois que eu tirar ele De perto Se bem que tá chegando Inverno já A plantação Não adiantava Muita coisa agora Tá chegando na época Porém que a planta Não vai dar mais borboleta No multiplayer Tá tendo inverno Olha, cara Tem que tá, né Que dia que Que entra no inverno Lá pro vinte e pouco Onde é que tinha aranha Aranha tinha lá na direita Você lembra o que eu falei Que tava faltando Pra fazer o para-raio Pedra Ah Justamente a única coisa Que a gente não sabe onde tem Preciso de mais Três gramas E aí já posso fazer Meu Meu colete Meu caça-aranha Bom, tá Toda aquela Esporradita Tudo que eu Tá aqui Fogoendo E aí Como é que faz o baú Baú? Ah, é três Tá certo Eu não sabia que era três Beleza Eu posso caçar a aranha Vou lá caçar a aranha Volto quando tiver matado algumas Tá Aranha Aranha no mapa Tá na direita Tá pelo menos Mais vinte Assim O problema é que se for um nível dois Já ou nível três Vai ter muita aranha Você não vai conseguir matar Dá uma batada de um por um Mas é só afastar elas Eu guardei o cocô Que eu tinha Cocô que eu achei Foi cocô que eu usei E o chapéu de Chapéu de De palha São doze Tá Vou fazer um aqui Só pra aumentar um pouco Minha sanidade Vai escurecer Eu posso ficar tranquilo aqui com o meu isqueiro Isqueiro confiável Excepto que ela tá perdendo sanidade Ela vai começar a dar fogo no chão de novo Ah não acredito Ah sim Tinha um chapéu de bífalo Também que você podia fazer O chapéu tem que ter a máquina de sense Pra fazer o chapéu Sim eu já posso fazer o chapéu Eu não posso Vou ter que fazer com flores Cara a gente matou aquilo tudo de cachorro E não dropou um dente Caldo tudo Monster Meat Eu vi Estranho Estranho Estou dando um exploramento da sanidade Aí já une o último agradável Tem as colmesas aqui aqui mas eu não quero ameaçar nenhuma agora. Tem as comédia de abelha assassina que eu já vi num sábio normal que eu fiz de brincadeira. Comédia de abelha assassina? Sim, só tem zangão. Não tem normal? Só zangão. Vixe! E aí E aí E aí